Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no Central dos Videntes e eu vou trazer para vocês previsões da nossa querida vidente Bianca Sensitiva. Está imperdível, são revelações fortíssimas, tá? Então eu peço que vocês assistam até o final que é muito importante e roda aí! Vai ter um grande incêndio, um grande incêndio, tá? Num supermercado em São Paulo, na cor laranja, eu acredito que seja um atacadão. Esse incêndio, tá? Ele vai tirar a vida de uma pessoa famosa que está dentro desse hotel, desse supermercado, tá? Dando continuidade, eu falei hotel por quê? Porque eu vejo um hotel vindo abaixo também, tá? Em Santos, Guarujá, ali numa praia, numa cidade litorânea, tá? Um hotel vindo abaixo, do nada, inesperadamente, assustando muita gente. Esse hotel, ele vem aí do nada até no mês de junho, então se alertem, porque esse hotel já vem dando sinais, as pessoas já vêm sentindo barulho nele de madrugada, tá? Eu vejo no litoral, eu vejo entre Santos, Praia Grande, Guarujá ali, tá? Então é um prédio inesperado, é um prédio que já vem mostrando que está frágil com sua estrutura e ele vem abaixo. Ele pode vir abaixo causando muito sofrimento para muitas pessoas, tá? Uma grande tempestade se aproxima no mês de maio. Uma grande tempestade se aproxima no mês de maio. Escutem bem o que eu estou falando. O mês de maio será um mês que será falado muito, devido às chuvas fortes que começarão a cair. E são chuvas equivalentes a volumes que nós nunca notamos, que nós nunca vimos, tá? Eu vou deixar alguns alertas a algumas cidades. A cidade de Caçapava, a cidade de Itatiba, a cidade de Atibaia, a cidade de Jundiaí, a cidade de Ubatuba, a cidade de Ilha Bela, a cidade de Boiçucanga, que é a litoral norte, que é uma praia que existe no litoral norte. São Sebastião, principalmente a vila histórica de São Sebastião, a vila central de São Sebastião, tá? Com acontecimentos envolvendo chuva, tá? Vai ter muita chuva e será assim, não será noticiado, na previsão não vai ser mostrado, tá? Os cientistas, o homem do tempo lá não vai conseguir ver isso. Isso vai ser polêmico, porque vai vir assim, chuvas também, tá? Polêmicas que vão vir em grandes cidades, muito polêmica. Outra coisa, tá? Eu vejo, tá? Eu vejo em Sorocaba um grande ataque a carro forte, tá? Eu vejo um grande ataque a carro forte. Vai ter uma grande, uma grande, tá? Uma grande, vamos dizer assim, ação perigosa em Sorocaba. Eu vejo uma grande ação perigosa sendo traçada, sendo manipulada. Tem algo subterrâneo, tá? Tem algo subterrâneo, tá? Ligado a bancos, tá? Algo subterrâneo ligado a bancos. Outra coisa, tá? Um submarino será encontrado no fundo do mar, com muitas joias, tá? Uma polêmica muito grande, com uma fortuna encontrada no fundo do mar, tá? No fundo do mar, no fundo do oceano, alguma coisa vindo à tona aí, com uma fortuna. Agora, a última mensagem que eu tenho pra passar, ela é bem polêmica. E eu vou passar inédito pro seu canal. Pode mandar. Eu recebi essa mensagem no dia 28 de março. Hoje é dia... Hoje é dia 23. 23, mas faz quase um mês, tá? Que eu recebi essa mensagem. Foi uma mensagem, tá, gente? Não foi uma carta psicografada. Foi uma mensagem, foi uma visão que eu tive muito forte. E eu pedi, assim, discernimento pro meu espiritual, porque eu não sou de disseminar nenhuma mensagem que o meu espiritual não me permita. Então, eu só estou mandando esta mensagem porque o espiritual, ele me permitiu. E agora eu escutei a voz dele três vezes falando alguma coisa que era pra mim estar falando sobre isso, tá? Eu quero falar um pouco sobre o caso da Elisa Samudio. Quem lembra desse caso? Nossa, polêmico, hein, esse caso. É. Teve tantas histórias, inclusive eu passei já várias mensagens trazidas do plano espiritual. Eu lembro, inclusive aqui no canal. Inclusive aqui no canal. Eu falei sobre algumas mensagens trazidas do plano espiritual. Só que eu recebi uma mensagem, eu recebi uma visão completamente mudada a energia de tudo que eu já recebi em minha vida. E eu acredito que essa mensagem tem uma ligação muito forte. Por quê? Porque eu vou explicar. Eu fui fazer uma oferenda pra Zé Pilintra e eu precisava fazer essa oferenda na frente de um bar abandonado, de preferência, de uma boate, vamos dizer o nome sagrado, rasgado, zona. Eu precisava ir fazer uma oferenda, tá? Entregando uma oferenda pra Zé Pilintra na frente de uma zona. Por quê? Porque tinha uma moça que ela queria sair da prostituição, tá? E ela tinha uma confiança muito grande nesse espírito. E ela, como minha amiga, ela pediu ajuda. Ela falou, Bianca, eu quero sair da prostituição, porque a prostituição é um mundo de droga, é um mundo de bebida e eu não aguento mais. Eu falei, vamos fazer uma oferenda pra que você não consiga mais participar de nenhum ato sexual, você não consiga mais vender a sua carne, o seu corpo. Que Zé Pilintra te ajude, te limpar, te varrer. E eu falei, eu quero usar esse ponto de energia que você trabalhou por muitas noites. E ela me levou na porta de uma boate que ela trabalhava pra fazer essa oferenda. Eu vi um freezer muito grande. Quando eu vi esse freezer, eu vi o rosto, tá? Da Elisa Samudio. Eu não sei se a Elisa Samudio trabalhou em alguma boate. É, que ela trabalhava também com essas coisas, né? É. Bom, amigos, o canal da Bianca está na descrição. Inscrevam-se lá. Eu vou te pedir um único favor pra você deixar o seu like, tá? Compartilhar esse vídeo nas redes sociais de vocês. Um grande abraço e até a próxima. Se você já conhece o canal do Vidente Rodrigo Tudor, o link está aqui na descrição ou através desse QR Code. Ele que é conhecido como guru sensitivo e um dos mais influentes espiritualistas no meio dos famosos. Conheça agora mesmo o canal do Vidente e a gente é só consulta pelo contato que aparece na tela.